Em Maringá, um carro também invadiu o quintal de uma casa e uma criança de dois anos acabou ficando ferida. Aí, outra coisa banal do dia a dia. Moleque era brincando, se divertindo dentro de casa. O acidente foi no domingo de manhã. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu o muro da casa. Com o impacto da batida, esse portão acabou caindo sobre a criança e feriu o pequeno no pé. Essa criança foi socorrida pelos bombeiros, levada para um hospital, mas por sorte também passa bem. Moram 13 pessoas na casa. Sete dessas 13 pessoas são crianças. E as sete estavam ali brincando na hora em que esse carro acabou invadindo. Aí rompeu tudo, levando o muro e portão da residência. A coisa poderia ter sido muito maior, por sorte. Terminou desse jeito, apenas essa criança ficou ferida, mas passa bem. Não vai ter nenhum tipo de sequela maior e sempre é essa a nossa preocupação.